Como antes, mais que antes, te amarei Para sempre minha vida te darei Como em sonho eu te encontro sempre em meus braços Tuas mãos em minhas mãos eu apertarei Oh, oh, meu mundo, todo mundo és pra mim A ninguém eu quero tanto, tanto assim Todo dia, todo instante, docemente Te direi com todo antes Mais que antes, te amarei Com como antes, mais que antes Te amarei Para sempre minha vida te darei Todo dia, todo instante, docemente Te direi com como antes Mais que antes, mais que antes Te amarei É ole, ole É ole Te amarei Te amarei Te amarei Te amarei